Em 2015, a equipe M19 do Jacarei Rugby sagrou-se campeã paulista. Além dessa categoria, as outras equipes de base da cidade também tiveram destaque na modalidade. Não é à toa que o trabalho desenvolvido chama a atenção da Confederação Brasileira de Rugby. O Jacarei é um time que começou com o trabalho de base, hoje tem uma equipe adulta, muito competitiva. E com certeza, num futuro muito próximo, vai estar entre as potências do rugby nacional, porque é um dos melhores clubes que se trabalha a categoria de base. O reflexo desse trabalho pode ser visto a curto prazo com a participação de cinco atletas de Jacarei na bateria de treinamentos realizada pela Seleção Brasileira Juvenil durante o mês de fevereiro no CT de São José dos Campos. Quanto mais cedo o atleta começa a trabalhar, mais natural são os movimentos do jogo, os conceitos do jogo, a compreensão do jogo. Então, trabalhar a base é fundamental. E quanto mais informação e mais estrutura a gente conseguir dar pra esses meninos, melhores jogadores eles vão ser. Abner Rodrigo, Leonardo Seccarelli, Matheus Augusto, Paulo Henrique Silva e Thiago Richard estiveram presentes nas atividades técnicas, táticas e físicas e atribuem a participação os resultados obtidos em Jacarei. Ano passado também o Jacarei foi campeão na categoria de 19, ganhou bastante jogos e a maioria das categorias de base, M15, M17, bem forte. E essa academia tem ajudado muito. Começou ano passado e já está fazendo diferença. Fica mais visado, né? Os treinadores, os caras que ajudam na seleção dos garotos aqui, sabem o que a gente fez no passado e sabem o que os meninos são capazes de trazer pra cá pra treinar e pra saber como é que vai ser ao longo do ano. Para eles, a experiência e a vivência no dia a dia da seleção também deve refletir nos treinos com o clube. É bastante importante, né? Porque a gente aprende bastante coisa aqui e o que a gente aprende é que a gente pode levar pros atletas de lá. Então, tipo, é bom pra mim, pra gente e pro pessoal que tá lá. Porque a gente carrega muitos fundamentos, muitas teorias pra lá e lá a gente compartilha experiências e com o apoio do nosso treinador Júlio Faria, que nos ajudou muito a chegar aqui e com esse campeonato do Paulista que a gente venceu ano passado, acho que nos ajudou bastante a evoluir pra chegar aqui. E por isso que atletas como Leonardo Seccarelli buscam estar em equipes que investem na base. Ano passado, ele atuou por Ilhabela. Neste ano, compõe o elenco de Jacareí. A base de Jacareí é muito forte, eles vêm fazendo um trabalho muito bom há muito tempo também. E nesses anos pra cá, eles vêm ganhando tudo, tudo juvenil. E despertou a vontade de vir jogar pra eles, jogam mais campeonatos, mais jogos, eles estão numa liga melhor. E surgiu a oportunidade e eu vim. Para o manager da Academia de Alto Rendimento do CT de São José dos Campos, Fernando Portugal, a estrutura oferecida no local serve de suporte para os clubes se desenvolverem ainda mais. Então o que a gente tenta hoje com o centro de treinamento aqui da confederação, é oferecer uma estrutura a mais do que o clube pode oferecer. O clube identifica o atleta, forma o atleta, faz com que ele goste do rugby, conheça o esporte. E daqui a gente vai dar o que o clube talvez não consiga dar. Que é um número maior de treinamentos, um espaço físico com boa estrutura, academia, com uma boa qualidade de recursos humanos aqui, técnicos e qualificados para dar. Tudo que o clube tem, mas a gente vai agregar um pouco de valor. A gente aumenta o número de treinos do jogador na semana, então ele vai treinar muito mais rugby, com uma periodicidade muito maior, com uma orientação, uma metodologia diferenciada. Então a gente soma valores aí no trabalho que o clube já faz e melhora a qualidade do atleta. E faz os jogadores trabalharem duro para os sonhos tornarem realidade. Essa academia ajudou muito o Jacareí e todos os clubes do Brasil, porque era disso que o Brasil precisava para evoluir no rugby. Se a gente quer conseguir alguma coisa, a gente tem que começar de baixo. Porque os adultos que estão aqui talvez não consigam mais jogar uma Copa do Mundo. A gente que vai jogar, talvez daqui a alguns anos. A gente que vai jogar, talvez daqui a alguns anos.